Olá, tudo bem com vocês? A Mitsubishi L200 Triton Sport tem uma nova versão de entrada. Por R$ 245.490, a Altidore GLS se torna a opção mais barata com o visual mais recente da picape fabricada no Brasil. Na prática, também é mais barata que a Ram Rampey de Rebel com motor 2.0 turbo diesel de 170 cv, R$ 251.990. Dentro da linha Mitsubishi, a nova versão fica imediatamente acima da L200 Triton Altidore GLX, que custa R$ 219.990 e tem visual antigo. E fica logo abaixo da Sport HPE, de R$ 269.990. A nova L200 Triton Sport Altidore GLS tem visual bem peculiar, inspirado na primeira L200 Triton, lançada em 2007, com uma série de detalhes externos com acabamento em grafite fosco. É o caso dos para-choques, para-lamas, grade dianteira, maçanetas e espelhos retrovisores. A nova versão ainda tem rodas de aro 18 com um novo desenho, estribos laterais, rack de teto e skid plate traseiro e dianteiro, todos na cor grafite fosco. Por dentro, a picape tem detalhes que imitam fibra de carbono nas molduras da central multimídia e na manopla de câmbio, enquanto a cor preta predomina no acabamento. A picape ainda tem Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de ar-condicionado automático com duas zonas tem saídas de ar no teto, com ajuste de intensidade da ventilação em quatro níveis para os passageiros do banco traseiro. Além disso, o banco do motorista tem ajustes elétricos. O motor não muda, é o 2.4 turbo diesel com turbo de geometria variável, capaz de produzir 190 cavalos e 43,9 kg frossa metro. O que tem de diferente é o Off-Road Mode, que oferece três modos de operação para diferentes tipos de terreno, sendo eles, cascalho, lama-neve, areia e pedra, combinado com o sistema de tração 4x4. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!